O sorriso bonito e saudável pode ser uma excelente carta de apresentação. Hoje os portugueses estão cada vez mais alerta para a saúde dos seus dentes e as consultas de higiene oral são um excelente ponto de partida, ensinando-nos a cuidar melhor da nossa boca. O fundamental é retirar a placa bacteriana e para isso é através de uma boa escovagem com dentífrico, flortado no caso de serem crianças, ou uma pasta específica para cada pessoa, mas a escovagem e o uso do fio dentário é essencial. Claro, também controlar com uma boa alimentação, portanto evitar o mais possível alimentação muito açucarada, principalmente nas crianças e nos adolescentes. Além da educação, a prevenção tem lugar de destaque na higiene oral. Avaliar a saúde da boca e dentes do paciente, registar as suas queixas e os seus hábitos de higiene são apenas alguns dos procedimentos durante a consulta. A consulta de higiene oral divide-se em dois pontos essenciais. O diagnóstico das doenças, através da realização de raio-x, do exame da dentição, exame intraoral, em que detectamos os problemas que hajam na boca, quer dos dentes, quer das gengivas. E depois a outra parte da consulta, que é os tratamentos realizados. Portanto, fazemos aplicação de selantes, aplicações tópicas de flor, previndo a cária dentária, fazemos alianzamentos radiculares, de estortarização, portanto, para a parte mais das gengivas. Pessoas de todas as idades, mesmo as crianças, que devem iniciar a vigilância e tratamento oral a partir dos 2, 3 anos de idade, devem ir regularmente ao higienista oral, de forma a evitar que alguns problemas dentários se agravem, além de permitir alguma poupança. As consultas de higiene oral devem ser feitas em condições normais e em situação de saúde, portanto, não havendo doença, de 6 em 6 meses, porque este é o tempo mínimo estabelecido, cientificamente, que garante uma prevenção eficaz das doenças. Podemos, por isso mesmo, porque no prevenir está o ganho, não é? E se nós detectarmos os problemas inicialmente, o tratamento vai ser muito menos invasivo, vai ser um tratamento muito mais fácil, menos dispendioso, do que se deixarmos avançar, por exemplo, uma cárie, e se for tratada no seu início, vai ser um tratamento simples. Se deixarmos avançar, depois terá para ir para a endodontia, ou para a extração dos dentes e depois para a explicação de implantes. Mas não se esqueça, uma boa saúde oral começa em casa e os cuidados a ter são simples. Escove os dentes duas vezes por dia durante 2 minutos e sem esquecer a língua, use o fio dentário e troque a sua escova dentária a cada 3 meses.